Tudo na paz contigo? Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa boa. Pra quem gosta de coisa boa também. Tem gente que não gosta, mas eu quero te mostrar uma coisa pra quem gosta de coisa boa. Olha que beleza. Olha que beleza. Tudo isso aqui são flores. São pétalas. Olha aqui quanto que juntou. Quem gosta de um banho de erva é só pular aqui, hein? Um banho de flores. Subestima-se muito essa árvore. Vocês já sentiram o perfume da flor, da pata de vaca? Essa árvore aqui. Olha que beleza. Aí vai pra lá. Mas Deus é. Deus manja, né? Gente, visto isso, deixa eu mostrar mais coisa. Eu sou assim. Eu sou tipo vó quando você visita a casa dela. Olha a flor aqui, ó. Tá vendo essa flor aqui? Olha a flor. Você olha pra flor. Não viu a flor? Olha a flor direito aqui, ó. Olha a flor. Tá vendo a flor? Olha que beleza. Consegue ver isso? Consegue se conectar com o esplendor, com o esplendor, com essa bem-aventurança imanente em tudo aqui na vida. Por que a gente não pode destruir a natureza? A gente fica depredando a natureza sem buscar um equilíbrio? A gente corta o nosso canal de conexão direto com essa imanência da bem-aventurança, da plenitude da vida em tudo. Não tem que defender essas coisas. Nada expressa essa perfeição de Deus de uma forma tão pura, tão sem filtros, tão sem barreiras, tão sem ilusões, do que a natureza. Se a gente começa a cultivar lugares pra gente habitar em que a natureza não faz parte e que ao mesmo tempo são lugares onde o que reina é a glorificação, o cultivo do ego, nós estamos vivendo o quê? Ah, não. Tem que parar de ser besta. Tem que... Tem que... Ô, que beleza. Gente, na verdade, vamos falar aqui do negócio. O que eu venho trazer pra vocês hoje... Olha, não é nenhuma aula, nenhuma... Não é nada muito certeza. Na verdade, é quase que uma dúvida que eu venho trazer pra vocês. Eu quero opinião de vocês pra ver se só... Sou apenas eu que tô tendo essa percepção. Pode ser uma viagem minha. Pode, pode ser uma viagem minha. Ontem desencarnou Jô Soares. Ontem Jô Soares deixou o corpo físico. E foi uma comoção. Eu acho uma comoção muito positiva até, sabe? Muita expressão de carinho, muita alegria pela passagem dele aqui na Terra. Eu senti uma coisa bem bacana. Enfim, vou até fazer um outro vídeo sobre isso, eu acho. Mas o que eu quero dizer, que eu tentei explicar pra Paola hoje... E ela entendeu o que eu falei. Ela falou, não, eu tô percebendo isso também. Aí eu falei, não, eu quero saber se tem mais alguém aí. Se tiver mais uma pessoa que tá sacando o que eu acho que eu percebi... Olha, tem uma borboleta ali. Não sei se dá pra vocês verem. Vocês viram? Aqui, ó. Tá voando aqui na minha orelha. Aqui, ó. Ah, mas você tá parando o vídeo pra ver borboleta. Tô, tô. Eu acho que ela merece que a gente pare tudo o que a gente tá fazendo pra ver ela, pra aplaudir ela. Tá vendo a amarelinha ali? Ah, aí tem um número de São Paulo me ligando, aqueles números de São Paulo que fica ligando o tempo todo. Se atende e ninguém fala nada. Pois é. Beleza, borboleta aí. Gente, então. O que que eu expliquei pra ela que eu tô percebendo, que eu acho que eu tô percebendo, não sei. Me diga. Se faz algum sentido. Olha, eu não sei se é por conta da pandemia que, sei lá, naturalizou tanto desencarno em massa a nossa percepção disso. Eu não sei se é pelo momento que a gente tá passando, momento planetário de evolução de consciência. Sei lá. Não sei. Não sei. Mas eu tenho uma impressão. Eu vou primeiro colocar de uma forma ilustrada, didática. E depois eu vou desenvolver a ideia pra você entender, pra não achar que tá muito, muito fora. Eu tô achando que as pessoas tão me deixando de morrer. Eu vou explicar e você vê se faz um certo sentido. Eu não sei se é uma percepção minha, eu que tô achando assim. Mas eu tenho uma sensação de que é uma coisa mais coletiva, uma percepção coletiva. O que que eu quero dizer com isso? Lembro que antes, antigamente, quando se tratava de morte. Nossa, fulano morreu. Nossa, parecia que era um abismo, uma distância tão grande. Nossa, onde será que tá a pessoa? Será que tá? Né? Era uma coisa assim tão cheia de tabu, de trava. Uma coisa com peso muito grande. Uma distância muito grande. E volto a dizer, não sei se faz parte do meu processo, a minha percepção individual. Mas eu acho que tem um pouco também de uma ascensão de percepção coletiva acerca desse assunto. Que hoje, por exemplo, a morte do Jô Soares. Não sei, claro que, dependendo também da sua relação, a gente chora, a gente sente, a gente se emociona. E eu acho isso bonito. Sabe? É uma celebração da sua emotividade, pelo carinho que você sente pela pessoa. Antes eu era um cara meio chato nisso. Não, porque eu acredito em vida após a morte. Eu sou o cara que eu vou chegar no funeral e eu vou dar o exemplo da convicção na imortalidade da alma. E eu não vou chorar. Ah, moleque arrogante de bosta, sabe? Ô, presunçozinho. Eu acho que é um sinal... É uma boniteza. Claro que você não quer que a pessoa fique se matando por você. Mas é um carinho, sabe? Eu acho bonito quem sente, quem se emociona. Nem toda lágrima é um mal, como já dizia o Gandalf. E antes eu sentia que era um peso muito grande. E hoje, não sei. Parece que a pessoa desencarna. Volto a dizer, às vezes você tem uma relação mais direta. Você sente mais, você sente menos. Aquela coisa toda contextual. Mas eu não sei, cara. Cara, eu estou sentindo que as pessoas desencarnam hoje em dia. E você sente que ela está fazendo parte ainda. Que ela continua. Você sente que... Eu acho que hoje está muito mais fácil de você sentir que ela não desapareceu. Hoje, não sei. Você está me entendendo? Eu acho que hoje está muito mais fácil de você perceber que não há uma interrupção. Não há uma cisão. E mesmo que você não esteja vendo onde é que ela está, é quase que uma sensação de conexão tão fácil, tão intrínseca, que... Não teve a cisão da coisa. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Eu acho que já tem gente que já está entendendo com esse embaralhado que eu estou trazendo aqui. Mas... Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Vai lá. O Jô Soares desencarnou. Eu não senti uma coisa tipo... Nossa, ele morreu. Ele desapareceu. Ou ele foi para um lugar muito distante. A gente nunca mais vai ver ele. Não tinha um sentimento subjacente, até diferente, até de viva. De se celebrar a vida que ele teve. Que boa. Só pula a cerca para o outro lado do terreno. Só cruzou o véu. Mas está aqui. Está aqui. E a gente celebra a vida que ele teve. E fica feliz pela vida que ele teve. Que ele cumpriu o que ele tinha que fazer. E por ele estar em uma situação diferente. E gente, não sei se vocês vão pegar isso que eu vou falar agora. Pelo menos para mim e para quem eu conheço. Não é mais apenas uma questão teórica isso. Eu não estou falando isso de teoria. Eu não estou falando isso de crença. É uma sensação. É quase uma experiência subjacente muito forte. As lágrimas são derramadas. Mas tem aquele carinho todo. Mas de repente, sei lá. No lugar do drama. Vem um sorriso. Uma coisa boa. Não que seja bom a morte de alguém. Mas a vida de alguém. E essa percepção. Até para além do racional. De que continua. E não é só a crença. É experiencial. Não sei. Dá uma sensação que a pessoa. Que antigamente era mais forte. Esse negócio. Ah, a pessoa desencarnou. Meu Deus, morreu. Hoje não. Ela desencarnou. Poxa, que pena. A gente gostava. Nós vamos chorar. Nós vamos fazer isso. Mas a gente celebra. Porque está aqui. Parece que é uma sensação de continuidade. Uma continuidade que inclui a nossa vida. Não é aquela coisa. A pessoa desencarnou. E está num plano muito separado. Não. Ela desencarnou. Mas está por aqui. Porque nós habitamos um único grande plano. Que é esse plano da bem-aventurança maior da vida. Ela está aqui. Está orbitando. A gente sente. Está mais expandida. Está com maior... Está no estado de grande liberdade. E continua fazendo parte da nossa vida. Não acabou. Não se foi. Está diferente. Vocês estão sentindo isso? Vocês estão percebendo isso? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Porque eu nunca vi ninguém falando disso também. Não sei. Não tem referência para bolar um discurso que preste aqui muito. Então vocês me perdoem as minhas limitações. Mas tem alguém aí do outro lado que está... Você está sacando o que eu estou falando? E eu não sei se isso tem a ver. Volto a dizer. Pode ser uma percepção só minha. Eu que de repente estou num outro momento da minha vida. E eu estou sentindo assim. Mas eu acho que não é só sobre mim. Eu não sei. Eu estou até com uma teoria de que coletivamente a nossa consciência está acendendo. Ela está expandindo. Tem muita coisa ruim aparecendo? Tem. E eu acho que inclusive doidamente, infelizmente, também faz parte do processo. É quando você acende a luz do quarto que você vê a bagunça que está. E você fica meio aborrecido com as bagunças. E eu acho que espero que você esteja aborrecido com as bagunças que tem no mundo aí. Porque é uma bagunça meio azeda, né? Mas ao mesmo tempo subjacente a isso tem uma luz muito grande entrando. Se a gente olhar para ela, a gente vai perceber mudanças sensíveis muito grandes que estão acontecendo na nossa vida. A nível individual, consciencial, coletivo. E eu estou com essa sensação de que coletivamente a gente está acessando coisas, estamos chegando a percepções, tendo insights que antes não eram tão fáceis da gente ter. E justamente pelo fato da natureza não dar saltos, de ser tudo um processo muito devagar, tranquilo e contínuo. Talvez a gente não perceba o tanto que as coisas estão se abrindo às vezes para a gente. Faz sentido o que eu falei? Se não fizer para você, pode falar. Tudo bem, não vou me ofender. Só não me xingar, porque aí também te xingo de volta e acabou. Eu sou igual a Dersi Gonçalves com isso. Uma vez falaram para ela de levar desaforo para casa, essas coisas. Eu falo, ah, não, não tenho medo dos outros, não. Se me xingar, eu xingo de volta e acabou. Vai ter gente que vai ficar puto, vai querer me doutrinar depois dessa. Mas eu vou fazer um vídeo depois desse, que eu vou falar sobre essa questão também. Mas nesse vídeo é só sobre esse lance da percepção acerca da morte. Alguém mais aí está sentindo isso? Parece que o véu está atascando mais rarefeito. Olha que beleza. Olha que beleza, gente. Como, pô? Está vendo, gente? A vida é perfeição absoluta, sem espaço para hipótese. Do contrário disso, a não ser que o livre-arbítrio que a gente recebeu de presente escolha, por liberdade concedida por um amor incondicional, criar a antítese daquilo. Que originou esse mesmo livre-arbítrio. No mais, se a gente se buscasse alinhar, independente, apesar das nossas dificuldades... Ai, que beleza. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Gente, um beijo na alma. Fica na paz. Brilha sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. E me diz aí se mais alguém está sacando isso aí, meio que a nível coletivo, está tendo uma sensação parecida, né? Parece que o pessoal que está indo não está... A barreira interna que colocava aquela ilusão de distância entre nós e eles parece que, não sei, está ficando mais rarefeito, está... Está aqui, não está distante. Vocês estão sentindo isso também, que não está distante? Que estão aqui? For real, for real. Não estou falando de crença. Você está sentindo isso? Curioso, não é? Vamos ver se mais alguém acha. Tchau.